A polícia britânica interrompeu uma celebração sexta-feira santa numa igreja polaca em Londres por incumprimento das restrições contra o coronavírus. O culto estava a ser transmitido em direto na internet e a situação foi denunciada por um grupo de pessoas que se juntou no exterior da igreja no sul da capital. O agente pediu aos fiéis da igreja Cristo Rei para irem para casa, lembrando que corriam o risco de pagar uma multa de 200 libras ou até de irem presos. A decisão da polícia foi muito criticada por quem participava nas celebrações, garantiam que todos mantinham a distância e todos tinham máscaras, lembravam que sexta-feira santa é um dos dias mais importantes para os cristãos e mostravam surpresa com a atitude dos agentes. A Inglaterra é permitido celebrar missas desde que as pessoas compram todos os gestos de barreira e condições de segurança.